Ex-Presidente da República no Laureado Nobel da Paz, José Ramos Horta, atua declaração lei, afuém celebra o aniversário de Badala Rito Nulo, a muito colaborar com a Cira e a Restaurante Zé Liamete, é a quinta-feira. José Ramos Horta, a Moussac Foda, a deputada do Cira Quinta, a legislatura, naquilo menos, não ouçam privativo o Parlamento União, afuém exige o oitavo governo, um ratão e um montante, ouçam o seu dólar americano, bilhão ida, ponto alto, se a lima nulo, a bilhão ida, ponto alto, se a lima nulo, a bilhão ida, ponto alto, se a lima nulo, e o ex-Presidente da República no Laureado Nobel da Paz, deputado Cira, tem que ser exemplo, nebedia clio, banhe cidadão roto, também o Parlamento Nacional, mas não dá um foco no deputado, mas não dá representante povo roto. Também não é parte, sugera do Parlamento Nacional, com membro do governo Cira, a menos orçamento, para viajar em estrangeiro, não é concentrado no desenvolvimento, do Ia Rai Laran. Nós estamos individualmente, mas estamos preocupados ao Estado, todos os reinos do Estado, o Estado ainda está na Karawina, todos os reinos, depois a Karawina não matem, estamos todos os reinos. Portanto, a circulação é boa, quando nós matamos, a circulação é boa, é a aula de um fiar, mas, para 2020, há possibilidade, a economia é uma casa luta. Também só, há um investidor, o José Liu, do Bukira, nós temos Taiwan, Singapura, China, Austrália, nós temos um raio, a sociedade, nós temos um raio, para que eu na China, ser em Lima, ser há o investimento, ser louros, ser em Alçamaia, sócio, o M.T. Moroão, e a licidência, nós temos, e a Ana. Portanto, 2020, a nossa Banco Mundial, RACC, há a previsão, a economia, a acção é de 7%. O desafio é bom, mas, não é? O interesse é todo privado, sem fracos, até eles. Foi ainda, e o Mercado Lama, para a conferência, os veteranos, não é? Háu Akfordak, Ronald, secretário de Estado, para o assunto veterano, Estado, Háu Ru, e a Inansanulo Liubá, ou lá, Tó, Tão, Há Tama, para o veterano de Lima, 800 e tal milhões de dólares. 823 milhões de dólares. O veterano, Sira, Halos, isso é o urso. Não, ainda é para o colhão, não é? Estão urso, nem é? Se o veterano, Sira, está urso, Sossa, Ráham, Díaca, Sérgio, Uã, Sira, Rádias, Sérgio Niuma, Sossa, material da escola, é um dia, é investimento, investimento para o futuro. Mas, Sira, Sosa, Careta, Tonsai, Pacia, Graça, Gasolina, A gente tem 823 milhões de nossos votos. Além disso, o Estado faz contratos para os veteranos. Portanto, o governo, o Estado, o governo, o Estado, o governo, o setor privado. A gente tem que pagar o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo. Antes, no Parlamento Nacional da Quinta, a legislatura consegue aprovar em orçamento privativo do dólar americano 1 milhão sanos e senen. A foi no raça e rota o pedido de viagem estrangeiro. O se comissão ser batido na Grí-Hongrua, Rua Nulunian. Fátima Pereira, Tito Livio, Giamen. Fátima Pereira, Tito Livio, Giamen. Fátima Pereira, Tito Livio, Giamen.